Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nem esperam. Obrigado.